Abriu, abriu uma panquina para ele, vai, 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 campanada boa dos 15 finalistas dessa aqui, né? A final do Torque em 2017, no trovão do Lula, foi a vida da Polícia. Abriu uma panquina para ele, é de joga, é de joga, é de joga, é de joga, o Renato, a companhia de goberta, ele foi a mão de uma panada. A final do Torque em Campanil, liga demais, torce da Vigilão. É Quindi, sim,erapnaся, é de joga, é de joga, é de joga, é de joga, é de joga. A Câmara do Chiquinho 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 A Câmara do Chiquinho